Concentração e comunicação em grupo foram essenciais no trabalho realizado pela equipe da TV UFES. Pela primeira vez foi ao ar para todo o Brasil transmitindo os festejos juninos do Arraiá do Povo em Aracaju. A transmissão aconteceu em parceria com o governo de Segipe, que prestou apoio para exibir o maior arraiá junino do estado. A gente está muito feliz com toda a audiência da TV UFES, também da TV da EBC participando desse evento. Isso só demonstra que todo esse trabalho que a gente vem fazendo em valorização da cultura nordestina, não é só em relação aos festejos de Segipe, logicamente que a gente fica muito feliz em estar tendo esse espaço, mostrando toda a nossa cultura para todo o país. A transmissão faz parte do projeto Arraiá Brasil com emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. A diretora-geral da EBC, Maíra Bittencourt, falou sobre o projeto que foi encerrado na capital segipana com resultado positivo. É importante para o fortalecimento da Rede Nacional de Comunicação Pública, a participação de Aracaju, no caso a participação vinda da TV UFES, é importante também para a universidade que ganha espaço e projeção no cenário nacional, não só com aquilo que vem da própria instituição ligada ao ensino, mas também com aquilo que vem da cultura do sergipano, da cultura aqui do estado. A TV UFES está com programação local desde dezembro de 2023. Mesmo sendo uma TV jovem, tem mostrado sua qualidade e potencial representando a educação pública e trazendo a perspectiva de novos projetos. É uma alegria imensa, pois de investimentos feitos na universidade para colocar uma TV pública a serviço da sociedade, poder transmitir a cultura nordestina, dentro de uma parceria com a empresa brasileira de comunicações e a TV Brasil, levando para o país inteiro aquilo que nós temos de melhor. Esse é um marco para a TV UFES, a gente começou no ano passado, no finalzinho do ano passado, com a transmissão no FASC, mais a nível do estado, e agora com a transmissão nacional, com o nosso melhor da cultura, nossos festejos juninos. Então, estamos transmitindo agora, durante dois dias, para todo o país, o melhor do nosso estado, e é um grande marco, sem dúvidas, para a TV UFES. Um passo importantíssimo para essa jovem televisão, né? Um evento como esse, tão grandioso, e repercussão nacional, através da TV Brasil, isso só mostra o quanto a TV UFES, apesar de tão jovem, já é tão profissional, já é tão qualificada. Foi nesse palco que a TV UFES transmitiu os dois etnologias de programação do Arraiá do Povo. E olha, já passaram por aqui grandes artistas, como o Esquita, Elba Ramalho e o Samuel Lago José. Você presenta no palco, nesse momento, um grande sucesso. Foi no canal 2.1 que o público pôde sintonizar e acompanhar a transmissão, que também estava no canal do YouTube. E olha, muita gente de outros estados, estavam ligadas por lá, e deixaram seus melhores comentários. É um misto de emoção, né? Porque a gente se sente muito honrada de ter essa confiança da TV UFES e da TV Brasil, de fazer essa apresentação desse projeto lindo, que é o Arraiá Brasil, né? E também a gente bate nervoso, porque a gente sente aquela responsabilidade de representar muito bem o nosso país de forró, que é o estado de Sergipe. São João, que pra mim é a melhor época do ano, sem dúvida. E o legal é realmente ver essa interação do público de casa, né? Então a gente tá aqui entregando o máximo pra quem tá em casa, e o pessoal de casa interagindo de volta com a gente. É fantástico, então a gente faz questão sempre de ler o comentário do pessoal, ver como é que tá o clima, porque realmente a missão da TV UFES é entregar essa transmissão alegre, dinâmica e de muito forró pro pessoal de casa. Eu me sinto muito feliz e honrada de ser uma comunicadora, de ser uma comunicadora sergipana, e de ser uma comunicadora sergipana nesse espaço, levando o nosso país de forró, a nossa cultura e toda a nossa potência pra o Brasil inteiro. Eu sou suspeita pra falar, sou realmente uma fã do mês de junho, eu sou fã dos nossos festejos, de toda a nossa cultura e tudo que pulsa. É algo que realmente me movimenta. E poder estar levando isso pra outras pessoas, né? Que não tem tanto conhecimento, principalmente Sergipe, sendo o menor estado do Nordeste, a gente conseguir mostrar toda a dimensão que a gente tem, que a nossa cultura tem, que os nossos artistas têm, me deixa muito motivada. Então, eu tô muito feliz com essa oportunidade, com esse espaço, de poder estar participando, tanto com a TV UFES, que também é um lugar onde eu estudei, onde eu me formei jornalista, de onde vem tudo que eu sou, e poder fazer isso levando pra TV Brasil e pro Brasil inteiro. Nossa, eu tô feliz e honrada, é esse sentimento. Mostrar ao Sergipano o melhor de Sergipe e ao turista que esse estado de tradição, cultura e regionalismo é aberto a todos, essa é uma das missões da emissora. Foi um processo bastante complexo, em que esse processo se iniciou há cerca de um mês, afinando os detalhes técnicos, operacionais, de planejamento e treinamento da equipe, uma equipe que, desde o início, abraçou o projeto, se aperfeiçoou, trabalhou e entrega esse resultado hoje e ontem, que é tão importante pra propagação, pra difusão da cultura nordestina pra todo o Brasil. Isso mesmo, né? A gente teve uma primeira experiência transmitindo o jornal, diretamente do FASC, o Festival de Arte de São Cristóvão, no ano passado. E esse ano recebemos esse desafio de transmitir dois dias do Arraia do Povo, dentro do projeto Arraia Brasil, da TV Brasil. E pra gente, assim, foi um desafio muito grande, mas de muito aprendizado também. A gente conseguiu alinhar tudo, juntamente com a equipe, juntamente com a TV Brasil, pra poder conseguir fazer esse trabalho. E ter esse resultado bonito, mas principalmente por conta do empenho de uma equipe que acredita muito nesse processo, né? E acredita muito que, mesmo sendo uma TV muito jovem, a TV UFIS, mais que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. A gente foi ensaiando algumas coisas desse ao vivo, aquilo que a gente conseguiu colocar em roteiro, é claro. E a gente foi desempenhando algumas funções a mais pra que isso saísse de uma melhor forma, né? Então, é muito bom, mas também é uma responsabilidade muito grande estar colocando em rede nacional um São João tão imenso, que é o São João Sergipano, o país do forró. E tive a felicidade de colocar também, dessa vez, imagens de drone, né? Então, primeira vez que eu voei nessa região pra entregar imagens e um pouquinho da dimensão que é essa festa pra quem tem casa e pra quem não veio. O Arraiá do Povo chegou ao fim dos seus 30 dias e mais de 700 mil pessoas visitaram o espaço e vivenciaram o país do forró. Mas não acabou por aí. Ainda tem programação na Vila do Forró por mais 30 dias. Nós temos 30 dias de vila ainda, muito legal. Apresentações culturais, quadrilhas, pé de serra, muito São João, comidas típicas, artesanato, bares, restaurantes, todo o sentimento que eu digo que é o festejo unido, que não é apenas uma festa, mas é um sentimento que toma conta de todos nós nordestinos e sergipanos, você vai ver e ter essa experiência lá na Vila do Forró. A Vila do Forró.